Primavera Meu nome é Letícia Colinha, tenho 19 anos, eu faço o papel da Ilse, que é, dentre esses jovens todos, a mais libertina, a mais boêmia. Meu Deus, morre! Outro dia a gente bebeu tanto, que eu desvaiei na neve. Fiquei lá, deitada, inconsciente. Aqui, assume que namora sim, que bebe sim. Eu passei uma semana inteira com um tal de custas. Verdade. Bebendo, abcinho. Chegando com ele. Até que hoje de manhã ele me acordou com um revólver apontado pro meu bem e disse Se você piscar, eu acabo com você. Uma delícia fazer essa menina, que na verdade tem um trauma de infância seríssimo, era abusada pelo pai, então tem a canção The Dark and Noel, que eu canto junto com a Marta. No final a gente solo um pouquinho do Purple Summer, que é uma delícia de fazer, que é uma delícia de fazer, que é uma delícia de fazer. É como se fosse o epílogo do espetáculo, né? Ele tem uma coisa assim de fechamento mesmo, de conclusão. E é uma honra pisar no palco pra trazer as pessoas todas pro final e a gente encerrar. E o verão vermelho vai tomar nosso quintal É uma benção assim, você poder aos 19 anos falar de tudo isso que você quer dizer, das dificuldades, dos desamores, dos amores, das tensões, desse mundo difícil que é crescer. E é a melhor coisa que eu já fiz, assim, pra falar sobre isso, é a coisa que mais tem conteúdo, a forma mais interessante, teatralmente falando, assim, que eu já li, que eu já vi, que eu já tive no palco fazendo. Então é, nossa, é sensacional. A gente não pode fazer o menos do que o incrível, porque esse texto merece. A gente não pode fazer o menos do que o incrível, porque esse texto merece. A gente não pode fazer o menos do que o incrível, porque esse texto merece.